E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do São Paulo para você ficar por dentro de tudo que rola no nosso Tricolor. Temos também nossas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do São Paulo. Galera, antes de trazer também as notícias do nosso Tricolor, eu quero indicar a todos vocês o canal do meu amigo Oscar Bruno. O canal dele, galera, se chama Um Barbudo Tricolor. O Bruno também trabalha próximo aos jogadores da equipe do São Paulo e criou também um novo canal para trazer notícias atualizadas do nosso Tricolor. Fechamos também uma parceria aqui em nosso canal para ele também bater uma meta de 10 mil inscritos em seu canal. Com isso, ele também vai sortear uma camisa personalizada do São Paulo. E além do canal, galera, ele também trabalha com venda de camisas personalizadas do nosso Tricolor. Vou deixar aqui nos comentários o link do canal dele e também do Instagram. E assim que você acabar de conferir todas as informações do São Paulo, corre lá, galera, e se inscreva no canal dele que é muito confiável. Recebe informações diretas aí também da equipe do nosso Tricolor. E assim teremos mais sorteios aqui no nosso canal e também no canal dele assim que bater a meta de 10 mil inscritos. E como tudo já sabe, galera, nosso Tricolor também apenas empatou com a retranca do Bahia na noite também dessa quarta-feira. O duel também ficou marcado pelas lesões e o retorno de Alexandre Pato. O atacante também, galera, foi obrigado a atuar os 90 minutos da partida, o que não estava programado também para o retorno do jogador, que estava também no departamento médico da equipe do São Paulo. Já que as três substituições também foram feitas, galera, devido a lesões de outros atletas aí da equipe do São Paulo. O primeiro foi Pabllo, que sentiu também o adutor da coxa. Pabllo, galera, apesar também de ser artilheiro da equipe do São Paulo em 2019 com sete gols marcados, já soma também 17 rodadas do Brasileirão no departamento médico do clube nessa temporada. E essa também, galera, já é a terceira lesão do atacante na equipe do nosso Tricolor apenas em 2019. Juan Fran, galera, que também atua na lateral, também deixou a equipe do São Paulo aí na partida com dores no adutor da coxa. O lateral também pediu desculpas à comissão técnico da equipe do São Paulo, que é rara também, né, galera, aqui no futebol brasileiro, por ter deixado a equipe do nosso Tricolor na mão. E por último, também Lisieiro, né, galera, sem atuar nas últimas rodadas, com o Cuca também no comando da equipe do São Paulo e nos dois primeiros jogos também sobre o comando de Fernando Diniz. Teve que ser substituído também com o Câmara nas pernas. Vale ressaltar, galera, que Lisieiro também já teve três lesões nessa temporada. Diante do Bahia, ele também somou oito partidas sem sofrer uma lesão, um recorde também do jogador nessa temporada. Já que da última vez, galera, que ele atuou também, né, galera, em partidas em sequência. Foram quatro rodadas antes dele sofrer uma nova lesão. Nessa sexta-feira também, Juan Fran e Pablo vão passar para os exames médicos aí no departamento do nosso Tricolor. A princípio, né, galera, os dois jogadores estão fora também do clássico e do final de semana, além de Everton, Toró e Raniel, que estão no reflize do nosso Tricolor. O São Paulo também não contará com o Daniel Alves e Antony, também que defende a seleção brasileira. Fernando Diniz, galera, terá muito trabalho e problema também para montar uma equipe do São Paulo para enfrentar o Corinthians Morumbi. Nas redes sociais, muitos torcedores brincam também que os torcedores devem de chuteiras e uniformes, já que o treinador, galera, pode precisar de jogadores devido à quantidade de atletas lesionados no departamento médico do clube. Até o momento, galera, já foram vendidos aí também mais de 20 mil ingressos para essa partida. Então, teremos o Morumbi lotado, galera, para apoiar. Então, galera, é uma partida muito importante para a equipe do São Paulo que precisa vencer esse clássico. Lembrando que o São Paulo ficou mais de um ano sem vencer um clássico, né, galera, onde venceu também a equipe do Santos ainda nessa temporada e no Campeonato Brasileiro. E também após o jogo, galera, Alexandre Pata afirmou que o São Paulo vai se classificar para libertadores. Já Fernando Diniz afirmou que o time também evoluiu. O treinador também, galera, falou do departamento médico do São Paulo, onde ele afirma que o departamento não tem culpa das lesões e do jogador. Ele falou ainda sobre Juscelê e segundo o Diniz, galera. O volante também deve ganhar espaço em breve na equipe profissional do São Paulo. Segundo o treinador, galera, Juscelê é querido dentro da equipe do nosso Tricolor e pode se tornar também um jogador importante para o restante da temporada. Hernandes também, galera, fez uma partida inconsistente, galera, com altos e baixos. E afirmou também que o São Paulo merecia a vitória e não um empate que não estava e também nos planejamentos da equipe e do nosso Tricolor. E agora no esporte, galera, o lateral também Bruno Pérez foi apresentado e nessa última quarta-feira o lateral deve também estrear nesse final de semana para a equipe do esporte. Bruno, galera, foi perguntar também sobre o seu momento na equipe do São Paulo. O lateral afirmou, galera, que o tempo de readaptação também no futebol brasileiro foi o que mais pesou, né, galera, nas suas atuações com a equipe do nosso Tricolor. Além também das trocas de treinadores na equipe do São Paulo. Bruno chegou no nosso Tricolor, galera, em junho de 2018, o período também de um ano que ele esteve na equipe do São Paulo. O nosso Tricolor teve quatro treinadores à frente da equipe. No caso, é Aguirre, André Jardini, Mancini e Cuca. Vale ressaltar, galera, que nesse período ainda tivemos, no caso, o treinador atual, que é Fernando Diniz, sobre o comando da equipe do São Paulo. Não estou culpando o jogador na equipe do São Paulo, galera, mas com certeza essa troca de treinadores também influencia no rendimento dos jogadores que passam pela equipe do nosso Tricolor. Bom, galera, se você gostou dessas informações, deixe o like e comente sobre os assuntos. Se inscreva aqui no nosso canal. Sempre temos notícias atualizadas do nosso Tricolor. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!